E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eles trago um vídeo como excluir todas as pastas do emulador GameLup do sistema aí do seu computador e do seu Windows. E qual é a melhor configuração aí pra rodar o Call of Duty Mobile liso aí no seu emulador e como corrigir também todos os bugs e lags aí do seu sistema aí quando você tá jogando Call of Duty Mobile no seu emulador. Rapaziada, eu tava tendo muito problema, mano, com travamento aí na minha conta e eu resolvi trazer esse vídeo excluindo todas as pastas dele do emulador, né? Que eu vou desinstalar ele aqui agora e depois eu vou passar o site pra vocês baixarem essa nova versão do GameLup e eu vou fazer todo o processo aqui, ó. Tô com o jogo aqui aberto, normal, ó, ele tá funcionando de boa. Então vamos começar, rapaziada. Primeiramente, pode sair do jogo aqui, ó. Vou sair normal, só tenho Call of Duty Mobile instalado. Vai aqui no cantinho do relógio, ó, botão direito, sair. Então vamos lá. Primeiramente, rapaziada, vá lá em painel de controle. Bom, abriu aqui, rapaziada, vai em programas e recursos. Aí vocês vão procurar por GameLup. Botão direito em cima, ó, desinstalar e alterar. Vai abrir isso daqui, ó, clique em desinstalar. Pode dar isso daqui, ó, não é erro, não é possível jogar o jogo. Clica em desinstalar. Aí aqui ele vai tá desinstalando o GameLup do seu computador. Mano, fazendo isso daqui, eu conselho vocês a assistirem detalhe por detalhe deste vídeo, que tudo que eu falar aqui vai ser importante. Eu vou tentar ser curto e rápido o mais possível aí, mais lógico aí nos resultados aí. Bom, desinstalou aqui, ó, desinstalado. Faço a versão mais recente no site oficial, ó, clica até logo. Feito isso, rapaziada, o GameLup já vai tá totalmente aí desinstalado do seu sistema, ó. Eu vou tentar abrir ele aqui, já vai dar erro que não tem como abrir mais. Então o que você vai ter que fazer? Você vai lá na pasta, mano, onde ele tá instalado. O meu eu coloquei no meu HD2, se eu tiver um HD só, você vai entrar nele e tenta escolher essa pasta chamada Temp. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu vou conseguir escolher ela, eu vou ter que iniciar o PC. Ó, consegui escolher a pasta Temp. Agora eu vou ter que abrir onde tá instalado ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, automaticamente já foi removido daqui também, ó. TxAssistente. Rapaziada, a pasta que após eu desinstalar o GameLup, a pasta TxAssistente, ela foi automaticamente aí removida aqui. Caso a sua não seja removida, você vai lá e apaga a pasta TxAssistente. Caso a sua esteja em arquivo de programas, ó. Se você procurar ela, a minha já foi automaticamente removida, então não existe mais essa pasta aqui no meu computador, certo? Beleza. É, que nem aqui essa pasta escrito Temp, eu removi ela, já vou limpar a lixeira pra vocês verem que não tem nenhum problema. 4,5 GB a pasta, rapaziada. Cê é louco. Então deixa eu finalizar aqui. Bom, agora vocês vão ter que fazer a seguinte forma, rapaziada. Vou abrir o meu bloco de notas aqui. Vou escrever aqui o que vocês vão ter que escrever aqui, ó. Bom, eu escrevi esses três negócios aqui, ó. Você copia ele, aperta o botão de comando do Windows, tá vendo? Que abre o negócio ali do lado, ó. Botão de comando do Windows, aperta e segura e vai letra R. Aí vocês vão colar esse Temp aqui. Aí vocês dão OK. O seu, rapaziada, provavelmente vai aparecer bastante arquivo. Então você dá um Ctrl A e aperta o botão Delete. Clica em fazer isso com todos os arquivos e ignorar. Ignore de novo. O seu, rapaziada, vai aparecer muito arquivo. Eu que fiz isso recentemente aqui, então eu tenho pouco arquivo. Então vamos lá. No segundo, porcentagem tem porcentagem. Ó, botão de comando do Windows, mais letra R. Clica em OK. Dá o Ctrl A, pum, deleta tudo. Se aparecer alguma mensagem falando que não pode remover, não pode excluir, Clica em Ignorar. Agora, o último, Prefect. Botão de comando do Windows, uma letra R. Vai abrir isso. Aí você permite acesso em Continuar. Dá um Ctrl A, pum, deleta. Apareceu isso, ó. Fazer isso para todos os arquivos. Ignorar. Beleza. Feito esses três processos aí que eu escrevi. Ó, tá vendo? Removi tudo aqui, ó. Deu 240 arquivos. Possivelmente o seu vai aparecer mais. Ó, vou até excluir da LX. Aqui, ó. Pá, beleza. Excluiu da lixeira. Agora, o que a gente vai fazer após sair todo esse processo? É, após ter eliminado esses arquivos aí, excluído isso. Após você ter excluído a pasta TX Assistente que eu falei, que o meu foi removido automaticamente, vocês vão ter que fazer o seguinte. Modo de Exibição. Aí vocês vão procurar, desce lá embaixo, ó. Mostrar arquivo e pastas unidades ocultas. Você aperta em Aplicar. Ok. Tá vendo que apareceu um monte de pasta? Beleza. Feito isso, vocês vão em Program Data. Vocês vão apertar a letra T, mano. Vocês vão ter que procurar T-Cent. Eu já achei aqui, ó. Tá vendo? T-Cent. Isso daqui, mano. A T-Cent é do emulador GameLup. Ele ainda tem uns arquivos aqui dentro. Tá vendo? É pouco, mas ainda existe arquivo. Vocês vão ter que deletar essa pasta. Ó, botão Delete. Excluir T-Cent. Continuar. Beleza. Excluiu. Voltando mais um aqui. Vocês vão em Usuário. Vão em... No nome de vocês aí. É, no nome do computador de vocês. O meu é o Elton. Então, eu vou abrir a minha pasta aqui. Agora, vocês vão em AppData. Agora, vocês vão nesse primeiro aqui, ó. Local. E procuram pela pasta T-Cent. Tá vendo? Ó, vou mostrar o tanto que tem. Ainda tem uns arquivinhos aqui. Vai lá e deleta ela. Pou. Excluiu. Voltou mais um. Vai em Hoaming. Tá vendo? É o terceiro. Procura o... Portecente. Propriedade. Ó, um MB. Pou. Pode excluir. Já era. Feito isso, rapaziada. Vocês podem voltar lá pro começo. Eita. Aqui, ó. No entitado Arquivo de Programas. Vai em Exibir novamente. Vai em aqui em Opções. Alterar opções de pastas e pesquisas. Vai aqui nesse segundinho aqui. A Moda de Exibição. E aqui, ó. Não mostrar arquivo e pasta de unidades oculta. Partem Aplicar. Dá OK, ó. Aí voltou tudo ao normal. Sem nenhum problema. Vou entrar aqui na lixeira pra vocês. Escolhi essas três pastas aqui da T-Cent. Do meu computador. Botão direito, ó. Exerar lixeira novamente. Beleza. Bom, rapaziada. Feito isso. Eu aconselho aí vocês. Reiniciarem o computador de vocês, mano. Eu vou reiniciar o meu aqui. Já volto em breve. Certo? Bom, rapaziada. Voltamos aqui. Após reiniciar o computador aí. Vocês vão fazer o seguinte, rapaziada. Que nem aqui vocês podem ver que tem o no-game-lub. Então, tem um ponto de interrogação. Escolhi todos os arquivos. Não existe mais. Bom, vocês vão entrar nesse site aqui. Que eu vou deixar na descrição do meu vídeo. Só você rodar pra baixo aí. Vai estar lá embaixo. Esse link aqui. Esse site. Vocês vão fazer download aqui, ó. Entra no site. Clica em inglês, global, 7.1, beta, ala teste. Vocês clicam aí. Espera 20 segundinho. Já vai começar a fazer download, certo? Já tem o download dele aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Esse daqui, ó. 7.1, beta, versão beta. O que vocês vão ter que fazer? Se eu vão instalar ele. Aqui, rapaziada. Mais opções. Vocês vão selecionar a pasta onde você quer que instala ele. Eu vou colocar no meu SSD. Que é o meu disco local C. Vou deixar ele aqui mesmo. Clicou OK. Ele vai criar uma pasta chamada TX Game Assistente. Que foi a que eu citei no começo do vídeo. Que você terei que excluir essa pasta. E antes de você clicar em install aqui. Vai no seu antivírus. Clica com o botão direito em cima dele. E desabilita todos os módulos aí. Desativa o seu antivírus. Eu vou desabilitar o meu aqui permanentemente. Cliquei OK. Olha lá. Meu antivírus está já desabilitado. Tá vendo? Habilitaram o sétimo módulo. Se você tiver outro antivírus aí. Eu utilizo o Avash. Então eu aconselho vocês a desabilitar tudo aí. Pra não haver nenhuma falha aí na instalação. Feito isso. Vocês clicam em instalar. Deixa eu fechar essa pastinha. Não deixa ela. Beleza. Vamos aguardar aí. Rapidinho já instala. Já até apareceu a mensagem de segurança com o antivírus está desativado. Vamos aguardar aí. Olha lá rapaziada. Feito isso. Deixa essa mensagem marcada. Clica em Start. Os ícones da minha área de trabalho dão uma bagunçada ali. Mas beleza. Deixa eu jogar isso aqui. Beleza. Ele vai abrir isso daqui rapaziada. Tá vendo ó. Ele vai tá em inglês né. Quando você faz download dele. Tá vendo o Call of Duty. Preciso instalar. Bom. Primeiramente. Desative o antivírus. Que eu nem falei pra vocês. Vem esses três isquinhos aqui. Vai em Settings. Clicando aqui que vocês vão ter que colocar ali em português né. Já desabilita essa caixinha aqui ó. De Alt Start com Windows. Só deixa essa daqui marcada. Aqui embaixo você seleciona o português. Deixa eu ver se eu consigo apertar. Não. Tem que procurar o português. E aqui você deixa Brasil. Certo. Clica em Save. Ok. Fecha ele aqui. Que eu aconselho vocês fecharem ele. E clica em Insider aqui do lado do relógio. É. Deixa eu consertar a minha área de trabalho. Que tá tudo zoado aqui mano. Não sei o que aconteceu não. Os dois ícones bugou tudo. Beleza. Agora tá certinho. Tá. Ok. Fechou ali do lado do relógio. Tá vendo essa pastinha aqui que foi criada aqui ó. Game Loop. Você vai clicar com o botão direito em cima dela. Vai em Propriedades. Vai em Compatibilidade. Aí vocês vão aqui ó. Alterar configuração de todos os usuários. Clicando aqui. Vocês vão marcar essas duas caixinhas aqui ó. Desabilitar otimização de tela inteira. E executar esse programa como administrador. Marca essas duas caixinhas. Clica em Aplicar. Clica em OK. Tá vendo que automaticamente ela já ficou marcada as duas. Clica em Aplicar aqui. E vai em OK. Não precisa mudar esse negócio aqui pra outro sistema. Windows 7, Windows 8. Não precisa. Somente essas duas caixinhas. Certo? Bom. Então vamos lá. Feito isso. Com o antivírus desativado ainda. É entrar no seu Game Loop. OK. Bom. Abriu aqui. Tá tudo em português já. Vocês vão fazer da seguinte maneira agora. Clica em Call of Duty. Pra você fazer a instalação do... Do jogo. Aí aqui ele vai estar mostrando o download. O processo do download. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo pra não ficar tão longo rapaziada. Aguenta aí. Bom rapaziada. Após fazer o download aí no computador de vocês. Depende da velocidade da internet. Às vezes vai ser rápido. Ou às vezes vai ser devagar. Tudo depende da velocidade da internet. Ele vai abrir essa tela aqui. Você clica em Jogue agora. Clica em Próximo. Clica em Iniciar o jogo. Vai aparecer isso daqui. Mostrando onde fica as coisas. Esse exibidor de FPS é muito bom também. Então deixa aí. Tá fazendo download de alguns arquivos do jogo. Vamos deixar rodar. Bom rapaziada. Tá nessa tela aqui. Já vamos mudar a configuração enquanto ele vai fazendo download. Clica aqui ó. Nesse menuzinho aqui. Vai aqui em Configurações. Aí ele vai abrir isso daqui. Tá vendo ó. O primeiro você pode deixar. Isso é melhorar a proporção para a janela fixa. Tá vendo ó. Aqui nesse segundo rapaziada. Essa daqui é a configuração padrão. Do jeito que ele vem aqui. Tá ligado ó. Ele vem 240. 700 e pouco. Testem essa configuração padrão mano. O jeito que ele vem. Tá vendo ó. 720 automático. Ele vem tudo no automático praticamente rapaziada. É. Testem essa configuração mano. Se o Battle Royale de vocês travarem. É. Conselho vocês mudarem para essa configuração que eu vou pôr aqui agora. Mas testem essa daqui primeiro mano. Se travar com o T-Lag e travamento. Vocês alterem para essa daqui. Bom. A que eu vou fazer aqui agora é essa ó. Eu vou colocar em DirectX. Eu vou marcar essas quatro primeiras caixinhas aqui. Tá vendo ó. Ativar cache de renderização. Forçar cache de renderização global. É dada a prioridade a usar placa de vídeos autônoma. Só marca essa terceira caixinha aqui. Se você tiver uma placa de vídeo boa no seu computador mano. Se você não tiver a placa de vídeo deixa ela desmarcada. E deixa essa daqui ativar otimização e renderização. Certo ó. DirectX as quatro marcada. Beleza. No Anti-Aliasing. Deixa em desligar. Como que tá. A memória RAM rapaziada. Vocês vão colocar metade do que vocês tem. Por exemplo. Eu tenho 24 GB de memória RAM aqui no meu computador. A metade de 24 seria 12. Mas o emulador ele limita até 8. Então eu vou colocar 8. Se você tiver 16 coloca 8 também. Se você tiver 12 coloca 4. Se você tiver 4 coloca 2. Sempre a metade rapaziada. Processador mesma coisa. Eu tenho um octa-core aqui de 8 núcleos. Então a metade é 4. Se você tiver 1 e 5. Que é 4 núcleos. Coloca 2. Vou deixar 4. A resolução rapaziada. Tudo depende da resolução do seu monitor. Vocês vão lá na área de trabalho. Tá vendo aqui do lado ó. Botão direito. Configuração de exibição. Ele abriu na minha outra tela. Beleza. Você clica. Eu tenho duas telas. Essa daqui é a minha primária. Vocês vão ter que ver a resolução do seu monitor. Tá vendo ó. A minha. O recomendado é 1920x1080. Tá vendo ó. É a que eu utilizo. Então vocês vão vir aqui no emulador. Coloca a resolução do seu monitor aí. Tá vendo. 1920x1080. Certo. A DPI da tela rapaziada. Vocês colocam aí. Se você tiver a tela em 1080. Coloca o máximo que der mano. O máximo aí é 480. Então eu deixo em 480. DPI rapaziada. É a movimentação do mouse. No seu jogo aí. Certo. Então deixa no último. Aqui você configura do jeito que você quer. Que é o aparelho de reprodução. Que eu vou colocar na minha Line 1. Que eu tenho uma configuração pra ela. E o microfone eu vou deixar o meu headset aqui. Equipado. Tudo certo. Beleza. A configuração é essa. Do configuração do motor. Aqui em configuração do modelo. Eu aconselho vocês a deixar no ROG Pony 2. Que é um celular da ASUS. Que ele exporta a taxa de 90 FPS. E aqui na configuração do jogo rapaziada. Se a sua resolução tiver 1080 igual a minha. Coloca 1080 aqui. E coloca aqui em HD. Certo. Se você deixar a configuração padrão. Aqui. E ela tava marcada em 1366 por 768. Ou se você deixar em 720. Aqui você deixa em 720 SD. E aqui suave. Certo. Então eu vou deixar em HD aqui a minha. Em HD aqui também. 1080 ali. Certo. Aí o que eu vou fazer. Vou clicar em salvar. Certo. Deixa eu fechar isso aqui. Certo aqui. Clique em salvar. É. Lembrando que tá na tela do jogo. Então. É. Vocês vão. Após fazer essas configurações aqui. Vocês vão nesse menuzinho aqui ó. Limpar cache. Tá vendo ó. Aí ele vai sair do jogo. Vai apertar em concluído. Beleza. O que vocês vão ter que fazer ó. Vocês vão ter que. Eita. Essa pra lá. Vocês vão apertar. A tecla aí do. 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 Do seu teclado. A F1. A F9. Tá vendo ó. Pra ele abrir essas configurações aqui. Apertando. A F9. Vocês vão. Vai abrir esses itens né. Você vai em configuração. Aqui que você vai fazer agora ó. Isso daqui é muito importante. Você vai na sua localização. Você vai desativar ela. Aí você volta aqui. Ei. Fechou tudo. Não sabia como que voltasse. Ela. Cliquei ali. Errado de novo. Beleza. Cadê. É. Olha lá. Localização desativada. A data e hora. É. Coloca. A. A. A do Brasil né. É claro que possivelmente. Você vai estar assistindo aqui. Você é brasileiro. Deixa eu colocar aqui em São Paulo. Deixa eu achar onde tá. Isso daqui é muito importante. Rapaziada. Não pulem essa parte aqui do vídeo. Ah. Achei ó. São Paulo. Aí você clica em definir. Tá vendo ó. Agora ó. 11h35. Hoje é dia 27. Já agosto. Tá vendo ó. 11h35. 11h35 ali. Certo. Feito isso ó. Perfeito. Voltou. O resto tá tudo ok. Ah. Sobre o tablet. Você clica aqui. Tá vendo. Aqui a versão. É. Aqui a número da versão dele. E aqui a versão do kernel. Normal rapaziada. Atualização do sistema. Aqui é o Android. Beleza. Tudo certo. Beleza. Pode voltar aqui. Pode voltar. Lembrando que eu limpei o cache. Tá vendo ó. Limpei o cache. Cliquei ó aqui. Vocês podem fechar o emulador GameLoop. Vai aqui do lado do relógio ó. Sair. Aí tá vendo que o GameLoop fechou. Pode dar uma atualizada na sua área de trabalho. Lembrando. Eu expliquei pra vocês aí. Em compatibilidade. Essas duas aqui tem que tá marcadas. Certo. Então vamos lá. Abra o GameLoop novamente. Aí agora vocês vão ter que fazer todo o download de novo. Ó. Você vai aqui em meu. Tá vendo ó. Call of Duty Mobile. Ou nesse primeirinho aqui ó. Tá vendo ó. Ligar ali que é pra abrir o jogo. Tá vendo ó. Tanto faz. Eu vou aqui no meu ó. Vou clicar aqui pra abrir o Call of Duty Mobile. Lembrando rapaziada. Nessa configuração aqui que eu tô utilizando ó. Mano. É a melhor configuração. E tipo assim. O multijogador vai rodar 100% liso aí de boa. Jogando solo. No Battle Royale também. Vai rodar aí 100% liso de boa. Duro também. Infelizmente na squad rapaziada. Eu tava tendo alguns problemas aí. Nas minhas lives. Jogando de squad mano. Tava acontecendo alguns bugs aí. Nervosos. Travamentos também. E eu testei várias configurações mano. Aqui no emulador. Nenhuma. Deu certo mano. Nenhuma. Rodou 100% liso aí. Jogando de squad mano. E essa daqui foi a melhor que se encaixou. Que dá menos lags. Infelizmente né. Mesmo assim dá esses lags que eu falei pra vocês. E agora eu vou mostrar a configuração dentro do jogo. Que é muito importante. Você colocar essa configuração dentro do jogo. Senão vai acontecer travamentos também. Eu vou esperar fazer download aqui. Já volto com o restante do vídeo. Certo rapaziada. Também vou logar na minha conta. E após eu logar minha conta. Eu vou mostrar a configuração dentro do jogo. Que é pra vocês fazerem também. Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Já volto. Bom rapaziada. Voltamos aqui com o restante do vídeo aí. Parte final. Após fazer download aí. Eu loguei na minha conta né. Aí eu falei pra vocês. Que eu ia trazer uma parte muito importante aí pra vocês. Bom. Esse daqui é o jogo. Vocês podem apertar F11 em normal. Pra abrir a tela. Em tela cheia é claro né. Aí vocês vão aqui dentro do jogo. Em configuração. Aí vocês vão em áudio e gráfico. Aqui é o segredo rapaziada. Eu testei. Eu fiz vários testes aqui mano. Infelizmente. Nenhum rodou tão melhor. Igual esse Nostalgia aqui mano. Que é esse último aqui. O padrão até que roda bem também mano. Mas pra rodar aí 100% liso. Coloca esse Nostalgia aqui. Que é o melhor. Beleza. Clicou nele ó. Primeiramente você vai clicar nele. Aí você vai desmarcar todas essas caixinhas aqui. De sombra em tempo real. Que tão marcada. Tá vendo ó. Todas desmarcadas. Tá vendo. Os zumbis. Multijugador. Battle Royale. Nostalgia. Aí que que vocês vão fazer rapaziada. Vocês vão aqui ó. Ultra somente MJ. Feito isso. Na qualidade gráfica. Vocês vão colocar aí embaixo. Tá vendo ó. Então a qualidade gráfica baixa. Taxa de 4. Ultra somente MJ. Tilo gráfico no modo BR Nostalgia. E aqui todos desmarcados. Feito isso rapaziada. Vocês reiniciam o jogo aí no emulador. E ao entrar novamente. Faz download de todos esses arquivos aqui. Pode clicar pra fazer download. Pode baixar tudo. E é só jogar rapaziada. Espero aí que não trave mano. Que não dá nenhum tipo de lag. As configurações do emulador. É meio complicada. E após você excluir todas essas passas aí. Que eu excluí. O computador fica mais leve aí. Sem nenhuma falha em passas. Nenhum erro em passas aí. Por causa do game loop. Essa aí é a melhor configuração que eu achei pra mim. Infelizmente no modo squad. Ainda contém alguns travamentos e lags. Mas multijogador. Roda 100% liso. No battle royale. Solo ou do também 100% liso. Só na squad que eu tô tendo esses problemas. O emulador também não é um emulador muito bom. Porque por causa disso né mano. A squad trava. É um negócio muito complicado né mano. Mas isso daí foi a melhor configuração que eu achei pra nós aí. Pra mim. Faz o teste rapaziada. Ou você deixa padrão aí do emulador. Ou você copia a minha configuração aí. E testa aí. Vou deixar finalizar aqui. Vou trazer umas gameplays aí depois. Umas lives. Vocês entrem aí. Se quiserem jogar junto. Encosta aí nas minhas lives também rapaziada. E eu faço live de terça, quinta e sábado. E já é isso aí rapaziada. Se tiverem alguma dúvida. Algum bom outro tipo de problema. Deixa aí nos comentários aqui. E o que eu puder ajudar. Nós ajuda. Bom rapaziada. É isso daí. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí